O Jornal do Rio Os fake news reduziram a cobertura vacinal contra o sarampo. E tem também o futebol. Flamengo está cada vez mais perto do título do Campeonato Brasileiro. O Jornal do Rio volta em 30 segundos. Eu te espero. Os passageiros dos ramais Japeri e Santa Cruz da Supervia precisaram acordar mais cedo nesta segunda-feira para chegar ao trabalho. É que o intervalo dos trens aumentou após 40 composições serem retiradas de serviço por conta de uma falha mecânica. Sabendo da retirada das composições, muitos passageiros saíram mais cedo de casa para não correr o risco de chegar atrasado no serviço. Algumas pessoas se anteciparam. Acordaram mais cedo para poder chegar no trabalho mais cedo. Duas horas antes para chegar em casa, para chegar no trabalho no horário certo. Outros desavisados foram pegos de surpresa. Eu fiquei sabendo agora. Eu vi no Facebook e achei que fosse fake, né? Uma hora e meia. Uma hora e meia. Está horrível. Problemas nas caixas de tração fizeram a Supervia retirar de circulação 40 trens, todos da mesma empresa chinesa. Os trens que foram retirados de circulação foram adquiridos pelo governo do estado entre os anos de 2012 e 2014. Em 2016, algumas composições apresentaram problemas e foram trocadas. No entanto, esses problemas persistiram. Hoje, com 40 unidades a menos, pelo menos 70% dos usuários são afetados. A empresa chegou a realizar o rical da peça, mas em julho deste ano, quando novas falhas foram identificadas, a própria fabricante orientou que os trens fossem retirados de circulação. Por conta disso, a Supervia aumentou o tempo de intervalo nos ramais Japeri e Santa Cruz, além do trecho entre Gramacho e Saracuruna. Esta senhora diz que chegou a esperar por 30 minutos para embarcar. Eu aguardei cerca de meia hora, aí o primeiro veio bem cheio, aí depois passou um outro, também bem lotado. Mas eu consegui pegar, ele está circulando com intervalos regulares. De acordo com a Supervia, ainda não há previsão para regularização do sistema. Para minimizar os impactos, o governador do Rio, Wilson Witzel, afirmou que irá reforçar os serviços de metrô e ônibus. Da minha parte, para evitar maior impacto, eu já conversei com o secretário de transporte para aumentar a oferta no metrô e de ônibus intermunicipal, a fim de suprir eventual déficit da Supervia. E no mesmo dia da retirada dos 40 trens de circulação, um acidente envolvendo um rebocador que não faz o serviço de passageiros, deixou um condutor ferido. Esse caso aconteceu próximo à estação de Deodoro, por volta das 9 horas da manhã. Esse trem rebocador caiu quando ia em direção à oficina. O condutor foi socorrido no local e passa bem. E apesar do acidente, o ramal Deodoro não foi afetado. E a polícia tenta identificar os criminosos que tentaram assaltar um prédio comercial na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio, nesta manhã. Durante a ação, houve troca de tiros com seguranças, mas ninguém ficou ferido. Esse tiroteio assustou quem passava pela Avenida Luiz Carlos Prestes, que fica na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro, ali bem próximo ao Hospital Municipal, Lourenço Jorge. De acordo com a polícia militar, os criminosos chegaram bem cedo, tentaram render alguns motoristas que chegavam para trabalhar em um prédio comercial. Mas um segurança particular que estava na garagem reagiu a esse assalto. Deu início, então, a um confronto com os criminosos. Mas, felizmente, ninguém ficou ferido. As imagens mostram, inclusive, que esses tiros atingiram paredes, portas de vidro, que, inclusive, ficaram totalmente destruídas. Assim como lataria de vários carros que estavam no estacionamento. Mas ninguém ficou ferido. Os criminosos conseguiram fugir. A polícia agora está em busca das imagens das câmeras de segurança para tentar identificar quem são esses assaltantes. Casos como o de hoje já aconteceram na região metropolitana do Rio de Janeiro mais de 3.300 vezes, de acordo com o Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro. E o Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar, o BOPE, fez hoje uma operação na comunidade do Frade, em Angra dos Reis, na Costa Verde do Rio. Os moradores da região viveram momentos de terror entre a noite de domingo e esta madrugada. Um intenso confronto foi registrado entre duas facções criminosas rivais que disputam ali o controle do tráfico de drogas. Uma rápida pausa a seguir sambódromo. Prefeitura do Rio desiste de ceder a passarela do samba para o governo do estado. Hoje, os bairros Meier, Tijuca e o Complexo da Maré receberam reforço de 25 policiais cada um. Durante esse evento, Witzel também falou sobre a situação do sambódromo, que vai continuar sob responsabilidade da Prefeitura. Rodeada por 17 comunidades dominadas pelo tráfico de drogas, a Tijuca, na zona norte do Rio, ainda sofre com a falta de segurança, mesmo com a inauguração do Segurança Presente, em setembro. Já roubaram a minha bolsa, roubaram o documento do meu filho especial. Para investir na segurança, o governo apresentou hoje os novos policiais militares que irão integrar os batalhões da Tijuca, Meier e Maré. Serão 25 policiais por batalhão. Durante a apresentação, o governador Wilson Witzel ainda criticou a falta de apoio da Prefeitura no programa Marcha pela Cidadania. A Prefeitura começou ajudando, agora não quer ajudar mais. E eu peço ao prefeito que tenha um pouco de sensibilidade para que nós possamos fazer esse trabalho em conjunto. Hoje, o prefeito do Rio apresentou as ações que estão sendo realizadas para reduzir os efeitos das chuvas que possam atingir a cidade nos próximos meses. No verão, a capital fluminense passará a contar com cinco estágios na escala de monitoramento, no lugar dos atuais três. Ainda durante o evento que ocorreu no Palácio da Cidade, Marcelo Crivella anunciou que desistiu de ceder o sambódromo ao governo. Para que isso ocorresse, eu tinha que conversar com os vereadores do município do Rio de Janeiro. Era preciso de uma lei. E os vereadores não concordaram. De tal maneira que ficou difícil para o governador nos ajudar com a Assembleia Legislativa com esse recurso para fazer as obras. Ele afirmou ter conseguido, com o Ministério do Turismo, as verbas necessárias para a reforma do complexo. Apesar da polêmica, Witzel alega que não pretende deixar de fazer os repasses para a saúde municipal à contrapartida prometida pela sessão do sambódromo. Nós estamos fazendo isso com todos os municípios. Não vai ser diferente com o prefeito. Agora eu preciso verificar que até o final do expediente da quinta-feira, eu não soube se ele foi lá assinar o contrato para que eu possa repassar o dinheiro. Nós procuramos a Prefeitura para questionar sobre a falta de apoio ao governo em relação à marcha pela cidadania, mas até o momento não recebemos resposta. O Tribunal de Contas do município recebeu nesta segunda-feira o relatório da Prefeitura sobre a encampação da linha amarela. Entre outras questões, o órgão quer saber se a medida não vai afetar a lei de responsabilidade fiscal. O TCM ainda não informou se tem um prazo para que os conselheiros analisem os dados. Por decisão da Justiça, a cobrança do pedágio continua sendo feita pela Lanza, mesmo após a Câmara de Vereadores autorizar o Executivo a tomar o controle da gestão da linha amarela. O município está proibido de dar continuidade ao procedimento, uma vez que possíveis indenizações não foram previstas no texto da lei. E a Pedra do Sal, importante patrimônio da cultura africana no centro do Rio, completa hoje uma semana interditada. Na última segunda-feira, rebocos de um prédio vizinho à escadaria caíram, destruindo um banco de madeira e deixando pedaços de concreto espalhados pelo chão. Há dois dias do Feriado Nacional da Consciência Negra, a Pedra do Sal não tem previsão de realizar festividades. Nós conversamos com o historiador Milton Teixeira, que lamentou a interdição às vésperas de uma data tão importante. A interdição da Pedra do Sal às vésperas da celebração do Dia Nacional da Consciência Negra é um contrassenso que não dá muito para entender. A Pedra do Sal é muito importante para nós, cariocas, é o que resta da pequena África. A interdição da Pedra do Sal, nesse momento, leva-nos a uma apreensão muito grande. Eu espero que seja por um bom motivo e espero que o quanto antes ela seja liberada para uso de todos. A Subsecretaria de Proteção e Defesa Civil afirmou que o prédio teve problemas em parte da fachada e que, por isso, o isolamento foi feito como medida de segurança. Já a Secretaria de Urbanismo, responsável por fiscalizar e acompanhar a regularização, não informou quando o ponto turístico poderá ser reaberto. Uma rápida pausa e depois do intervalo, vamos falar sobre o sarampo. Pesquisa mostra que fake news provocaram redução na cobertura vacinal. Vamos falar sobre o sarampo, gente. Uma pesquisa mostrou que fake news provocaram redução na cobertura vacinal. Este é um dos maiores postos de saúde da Zona Norte do Rio de Janeiro. Mas neste primeiro dia de campanha, ficou assim, vazio durante boa parte do tempo. Para você ter uma ideia, só tivemos 10 pessoas procurando a vacina. Vocês esperavam quantos? Pelo menos umas 30 pessoas. O foco dessa vez são jovens de 20 a 29 anos que devem ter duas doses da vacina. Quem nunca tomou a tripse viral deverá receber uma dose agora e um reforço em 30 dias. Dados do Ministério da Saúde apontam que nesta faixa etária tem ocorrido o maior número de casos de sarampo. Segundo o órgão, até outubro houve mais de 10 mil registros no país. O sarampo estava erradicado no Brasil desde 2016. Mas no ano passado, um número significativo de casos voltou a ser registrado por aqui. Segundo especialistas, esse aumento é resultado da redução da cobertura vacinal. E uma pesquisa inédita no país mostrou que as chamadas fake news têm relação direta com essa diminuição. No estudo, foram entrevistadas cerca de 2 mil pessoas. 7 em cada 10 afirmaram que já acreditaram em pelo menos uma notícia falsa sobre vacina. Quase metade diz usar redes sociais e os aplicativos como uma das principais fontes de informação sobre vacina. A pergunta era, em algum momento você deixou de se vacinar ou de vacinar uma criança sob sua responsabilidade? 13% disseram que sim. Desses 13%, a fonte foi a mídia social. Este pesquisador da Fiocruz também coordenou um levantamento sobre campanhas de vacinação, baseado em entrevistas feitas em postos de saúde ao longo de três anos. É um deslocamento do medo da doença para o medo da vacina. As pessoas não percebem mais uma percepção social da gravidade de algumas doenças que parecem ter desaparecido do Brasil, totalmente erradicadas, mas não estão por conta da cobertura vacinal. E para você que adora um feriado prolongado, vai uma notícia aí, hein? Em 2020 serão 12 no total. Mas o que pode ser bons para um, para outros, nem tanto. Mal saímos do feriado da Proclamação da República na última sexta-feira e daqui a dois dias teremos mais um, o da consciência negra. Se um, dois feriados em dias úteis com possibilidade do que chamamos de enforcamento já é bom, agora imaginem 12. No ano que vem teremos 12 feriados, sendo nove nacionais, dois estaduais e um municipal. E todos também em dias úteis. O alto número de folgas é porque 2020 é ano bissexto. E os feriados que caíram aos fins de semana este ano serão em 2020 a maioria na segunda ou na terça-feira. O primeiro deles é dia 1º de janeiro, que vai cair numa quarta-feira, seguido do carnaval. Silvana, que não é boba nem nada, já programou duas viagens com a família. Do dia 9 até o dia 15 e do dia 17 até o dia 2 de março a gente vai fazer uma outra viagem. Mas o que pode ser um alívio para uns devido à possibilidade de descansar e aproveitar para outros, principalmente para os comerciantes, essa quantidade de feriados traz preocupações. É que cada dia parado representa uma queda de cerca de 405 milhões de reais no comércio. E somando os prejuízos de vendas o ano inteiro, este valor pode chegar a 5 bilhões de reais. Com os enforcamentos, serão mais de 20 dias de movimento prejudicado. A FEComércio apoia um projeto de lei que pretende antecipar para segunda-feira os feriados entre terças e sextas-feiras. O objetivo é ampliar o número de dias úteis para fomentar a economia. Pelo menos 60% dos empresários consideram ótimo antecipar, com exceção de algumas datas especiais. Não pede a sociedade decidir, olha, a gente quer ficar mais pobre, produzir menos e ter mais lazer. Ou a gente quer produzir um pouco mais. E atenção para quem tem dívidas com o município do Rio. O Concilia Rio, que dá até 100% de descontos para os contribuintes, entrou na última fase. Os interessados devem formalizar a adesão ao programa até o dia 17 de dezembro. E ele é válido para quem tem débito de IPTU, ISS, multas municipais, entre outras taxas, inscritos na dívida ativa. Para mais informações, acesse www.carioca.rio. Agora, uma última pausa. A seguir tem o futebol. Flamengo vence o Grêmio fora de casa. Está cada vez mais perto do título do Campeonato Brasileiro. Futebol, o Vasco joga daqui a pouco, às 7h30 da noite, contra o Goiás pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. E no domingo, o Flamengo ganhou fora de casa e ficou mais perto do título. O Flamengo venceu o Grêmio por 1x0 em Porto Alegre com um gol de Gabigol e se aproximou do título brasileiro. Isso porque o vice-líder Palmeiras empatou com Bahia fora de casa e viu a vantagem dos cariocas aumentar para 13 pontos. É verdade, demos mais um passinho, mais um passo à frente para a conquista do título do Campeonato Brasileiro. Mas ainda não ganhamos. Se vocês não sei nada, está mais perto. Está mais perto. Faltam quatro jogos, está mais perto. O rubro-negro pode até soltar o grito de campeão no próximo domingo, mesmo sem entrar em campo. Basta torcer para um tropeço do Palmeiras, que enfrenta o Grêmio em São Paulo. Agora, o time de Jorge Jesus vira a chave para o jogo mais importante do ano para os flamenguistas. Quarta-feira, o elenco viaja para o Peru, onde joga a final da Libertadores contra o River Plate no sábado. Ou seja, o clube pode comemorar dois títulos no mesmo fim de semana. Nós estamos empenhados. Nós somos uma equipa que acreditamos muito naquilo que fazemos. Somos uma equipa que acreditamos que o futebol espetáculo, que o futebol de qualidade ofensiva é aquele que tem mais possibilidades de ganhar títulos e de conquistar coisas bonitas. Os meus jogadores também acreditam nisso. É isso que vamos fazer em Lima, no Peru. O Botafogo perdeu para o Atlético Paranaense por 1x0 em Curitiba. Tony Anderson fez o gol da partida. O Alvinegro está a 1 ponto do Z4. Quem também está próximo da zona de rebaixamento é o Fluminense. O Tricolor ficou no empate com o Atlético Mineiro no sábado no Maracanã. Uma vitória ou um empate do Cruzeiro hoje empurra o Flú para a temida zona. A boate 4x4, que pegou fogo mês passado, foi interditada pelos bombeiros. Depois de uma avistoria, o espaço deve se adequar às regras de segurança contra incêndio em até 30 dias. A tragédia, que matou quatro bombeiros e feriu dois deles, completou um mês. A avistoria constatou risco iminente pela falta de manutenção do sistema de pressurização da canalização preventiva. E os recentes acidentes causaram polêmica sobre o novo asfalto do aterro do Flamengo. Uma auditoria está sendo realizada para confirmar que realmente não há problemas. Dez acidentes em menos de duas semanas. Durante o fim de semana, agentes da Prefeitura deram continuidade ao processo de micro-revestimento da via, com o objetivo de prolongar a vida útil do asfalto. Apesar da medida, o programador visual José Carlos Lousada reclama que o asfalto está escorregadio, principalmente em dias de chuva. Parece que o asfalto ficou mais liso, principalmente quando chove. Se você tentar passar na velocidade que é permitida aqui, com certeza o carro vai perder um pouco a aderência. Mesmo com a realização do processo de micro-revestimento feito pela Prefeitura nesse fim de semana, para melhorar as condições da via, quem passa por aqui já consegue ver a olho nu fissuras na via. O engenheiro civil e geotécnico Júlio César da Silva explica que, do modo como foi aplicada, a malha asfáltica pode ceder e abrir buracos na via a curto prazo. Começa a trincar o pavimento e aí decorrente dessa questão da resistência, até da compressão desse pavimento. E aí quando esse pavimento trinca, ele começa a soltar pequenos pedaços. Ele vai soltando pequenos pedaços e agora a gente, além do problema de aderência, muito brevemente vai ter problema de buracos na pista. Apesar das reclamações, a empresa responsável pelo serviço garante que o produto usado não aumenta a possibilidade de derrapagem na pista e que o material atende a todos os requisitos mundiais. Segundo a Prefeitura, uma vistoria independente está sendo realizada por uma empresa paulista para confirmar que não há qualquer tipo de problema com o micro-revestimento aplicado nas pistas do aterro. O laudo deve ficar pronto até o fim desta semana. Boa noite e até amanhã! Tchau! 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 Tchau!